O SIDIC, o Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural, foi formado a partir da junção de dois núcleos, o CDMC e o NIDIC, com o objetivo de juntar a performance e a musicologia, linhas de pesquisa que um centro de documentação e difusão deveriam atuar. O SIDIC é dividido em quatro partes, que é a Escola Livre de Música, que atua junto à comunidade e tem o objetivo de pesquisar pedagogias mais contemporâneas no ensino da música. Fora a Unicamp Zíper na Boca, que atua também com a comunidade da Unicamp e fora da Unicamp, faz concertos e performance cênico-musical, a Orquestra Sinfônica da Unicamp e, naturalmente, a coordenadoria de catalogação de documentação musical. A intenção do centro é a pesquisa. Por exemplo, a orquestra atua como laboratório de pesquisa musical, e, claro, essa pesquisa tem que ser difundida junto à comunidade. Várias linhas de pesquisa, pesquisa em pedagogia musical, pesquisa em performance sinfônica, que a Orquestra Sinfônica da Unicamp está na frente, incluindo um fórum de gestão orquestral e compromisso social, que nós fazemos anualmente, pesquisa em capacitação musical através do canto coral, que o Zíper encabeça, as pesquisas de musicologia sistemática, naturalmente, que vem do acervo, e, de uns anos para cá, pesquisa em canto lírico e dramático, que nós fazemos através das óperas e da parceria com o IA, com o Ópera Estúdio do Instituto de Artes, e o coro contemporâneo, que está sendo integrado ao SIDIC. E fechar os 50 anos com a ópera do professor Jonatas Manzoli, do NICS, que contou com mediação tecnológica, o Grupo U, o grupo de percussão da Unicamp, o Grupo Redes de Dança, além do coro contemporâneo, para fechar os 50 anos com chave de ouro.